É que eu não inventei que tá no cacete frio lá no pau Aí eu vou muito mesmo, tá no cacete frio O povo tá valente, o povo tá valente Meio dia, sem almoço, é hora da valentia Bora É, mas aí, acho que foi um rodo Já vai de passagem